Oi miga e oi migo, sim esse é o diário do aparelho de 2 anos e 4 meses Antes de começar esse vídeo eu só queria pedir pra vocês se inscreverem no canal e saber se é aqui, clicar no botãozinho de inscrever-se não esquece de ativar o sininho pra sempre receber notificações do canal comenta aí que eu respondo sempre e também não esquece de curtir o vídeo e assiste os outros vídeos do canal, os vídeos de cinema né porque nunca é tarde pra falar que eu faço vários vídeos de cinema aqui no canal também, mas enfim, diário de 2 anos e 4 meses meu Deus do céu, quanto tempo faz que eu tô de aparelho né e com a minha enrolação de usar elástico eu acho que eu vou ficar mais algum tempinho porque meu Deus, eu tô sem elástico né eu não sei o que acontece comigo porque eu sou teimosa e eu esqueço muito das coisas, esquecimento é uma coisa que meu Deus do céu, eu esqueço muito então eu esqueço de usar o elástico real mesmo quando eu lembro eu fico com preguiça tipo isso e eu tô gastando dinheiro né, porque todo mês eu tenho que pagar manutenção sem mudar nada ali no meu dente esse mês o dentista colocou uns ferrinhos aqui nos dentes de baixo porque eles estão assim né, eu tinha até mostrado em outros diários que eles estão meio caidinhos e daí o elástico vai fazer isso vai puxar né, pra eles ficarem mais retos aqui embaixo e a mordida ficar certa aqui, que a minha mordida tá um pouquinho aberta então ele colocou alguns ferrinhos ali só pra dar uma leve ajustada mas o que vai arrumar mesmo é o meu elástico e eu não tô usando ele né, porque meu Deus já falei mas que menina tapada, tenho que usar e daí o dentista também lixou aqui embaixo o dente bem embaixo do canino, ele lixou pra quando, se eu usar o elástico certo, a mordida fechar né, e nem um dente ficar pegando ali no outro e daí eu tinha até perguntado pra ele que eu falei no diário anterior que eu ia perguntar pra ele sobre esses dois dentes aqui principais que parece que um tá abaixo do outro né, eu até mostrei no diário acho que anterior, que os dentes estavam assim, tipo um mais abaixo do outro tava me incomodando e ele falou que vai reposicionar o bráquete pro dente né vou ficar certinho um do lado do outro na mesma altura e tal só que ele falou que só vai arrumar depois que eu usar o elástico e a minha mordida fechar aqui porque o ferrinho que tá usando aqui, o fio é pra ajustar a mordida e depois quando for ajustar só esse dente aqui é outro fio, eu não entendo muito bem disso mas então né, vou ter que esperar um pouco até eu usar esse fio eu sei, o elástico na verdade, até eu usar esse elástico e eu sei que, ele falou que o elástico iria ser uns 3 meses só que gente, quanto tempo faz que ele mandou usar esse elástico que eu não uso então, meu Deus, eu tenho que começar a usar mesmo né, porque eu já tô enrolando até demais então, enfim, vamos esquecer esse meu caso porque eu vou voltar a usar o elástico sim preciso, necessito né porque eu não sei gente, acho que se o elástico tivesse grudado na minha boca 24 horas eu iria estar usando mas de saber que eu tenho que pegar e colocar, eu esqueço, eu me faço de lesada e tudo mais eu separei algumas perguntas aqui de vocês, então eu vou ler logo porque eu falo demais todos os diários na hora de editar tem aí 25 mil minutos pra eu cortar e diminuir, senão vocês me matam o primeiro comentário é da Eloisa Correia e ela falou assim meu dente já era um maior que o outro e eram separados por isso quis colocar o aparelho já vai fazer 6 meses que estou usando e por incrível que pareça, quero logo chegar na parte dos elásticos pois meus caninos me incomodam miga, você quer esse elástico? tem gente que fala né, que usa o elástico de boa que ai, não incomoda nem nada do tipo e gente, não sei, não sei é igual o aparelho móvel quando eu tinha que usar o aparelho móvel, eu simplesmente esquecia o aparelho móvel eu ficava na caixinha dele porque assim, algo que está em mim grudado, eu não tiro mas eu tenho que vir e colocar meu Deus, preguiçoso o outro comentário é da Annie Freire ela falou assim Oi Bru, me ajuda vou ter que fazer o tracionamento estou morrendo de medo porque meu canino está atravessado na gengiva o que é a pior coisa do tratamento beijão sua linda, love you beijo sua maravilhosa, eu pego no queixo né que louca bom, enfim, o pior coisa do tratamento está sendo o elástico pra mim, porque ele dói, eu esqueço de colocar e tal mas não, acho que tem uma coisa pior a barra palatina a primeira vez que eu coloquei a barra palatina ali ela ficou um pouco distante do meu sal da boca então aquilo foi insuportável, inferno até arranquei com alicate, contei pra vocês em algum diário mas foi muito horrível mesmo então acho que a barra palatina é a pior coisa sobre o seu canino estar atravessado na gengiva o meu estava deitado no sal da boca o seu será que está atravessado aqui? mas enfim, se o seu dentista falou que o aparelho e o tracionamento vai ajudar, vai puxar ele com certeza vai, porque aparelho né gente tem umas coisas que acontecem aqui com esse aparelho que eu nem entendo como eles fazem isso, sabe? porque esse canino gente, estava lá no sal da boca e ele desceu tão certinho agora está aqui no lugar dele perfeito então acho que tudo vai dar certo com certeza o outro comentário é da Simone Nunes ela falou assim Oi Bru, hoje eu tive a confirmação que não vou poder fazer o tracionamento o canino está numa posição muito ruim se puxar ele vai prejudicar as raízes dos outros dentes que estão perfeitos terei que extrair ele e no fim do tratamento extrair o de leite e fazer o implante fiquei bem chateada nossa que triste que você não vai poder fazer ficar com o seu dente permanente ali no lugar né se vai estragar os outros dentes é bem melhor mesmo que você não faça né porque pelo amor de Deus estragar os outros dentes que estão perfeitos não né e daí depois você põe o implante né fazer o que? hoje em dia eles tem alguns implantes aí que meu Deus do céu fica perfeito né pode ser meio carinho? pode, mas fica perfeito fica como se o dente fosse seu mesmo o outro comentário é da Mayara Pereira e ela falou assim moça, queria te agradecer pelos vídeos do diário do aparelho eu fiquei banguela hoje mas graças a você eu tô muito tranquila com relação a isso eu sou muito fresca quando algo mexe na minha aparência fico bem triste até quando aparece alguma espinha imagine ficar banguela então os vídeos me acalmaram meu caso é parecido com o seu talvez um pouco melhor porque o meu canino apareceu e ele tá lá em cima na gengiva deve ser mais fácil de trazer ele fiz o maratona dos seus vídeos ontem pra ver se o dente ia pro lugar certo mesmo e agora que sei que não vou ficar banguela pra sempre e tô tranquila sim, eu sempre vou mostrando todos os diários certinho né e hoje ele tá aqui 100% na minha boca certinho né e tipo, até meu sorriso não me incomoda só me incomoda mesmo esse buraquinho que tem aqui porque a minha mordida tem que fechar mas eu fico muito feliz que eu te acalmei né e se o seu dente tá ali mais fácil pra descer ainda talvez seja super rapidinho o meu demorou poucos meses acho que 6 meses né demorou 6, 7 meses demorou pra descer completamente mas todo mês ele ia descendo um pouco né e daí ia dando tudo certo até que depois desceu e tá aqui 100% no lugar dele não fica com medo né porque é de medo que já basta eu que sou a cagona e morro de medo sempre quando vou fazer alguma coisa aqui nos meus dentes o outro comentário é do Márcio Gonçalves que ele falou assim Bruna, quanto tempo você usou a barra palatina? ou você ainda está com esse ferro maldito no céu da boca? Migo, eu tenho um pouco de amnésia se eu não lembro nem de usar o elástico eu não vou lembrar quanto tempo eu fiquei com a barra palatina eu só lembro quanto tempo o meu dente demorou pra descer que várias pessoas sempre perguntam eu sempre falo 6, 7 meses, 6, 7 meses mas sobre a barra eu realmente não lembro mas eu sei que eu fiz diário de quando eu coloquei a barra e depois quando eu tirei a barra mas eu acho que eu fiquei uns 4 meses por aí acho que foi basicamente isso mas é um inferno aquela barra né tudo bem que depois de um tempo você se acostuma e nem sente que está com ela ali mas realmente ela dá uma irritadinha assim de saber que tem um ferro esquisito ali no céu da sua boca o outro comentário é da Bruna Canuto que eu estou muito chocada ela falou inscrito aqui não só porque gostei dos seus vídeos mas também porque você é minha chará de nome e sobrenome também eu uso aparelho faz um ano o meu é o de porcelana ai que chiques mas há um tempo atrás já usei o convencional por 7 anos meus dentes entortaram de novo e reiniciei outro tratamento amiga você usou por 7 foca em anos o aparelho e agora você teve que colocar de novo por que isso? agora eu fiquei muito preocupada você não usou o móvel depois que teve que tirar que então esse é meu medo que depois que eu tirar esse eu vou ter que usar o móvel pra não voltar a entortar e eu tenho certeza absoluta que eu não faço nada direito nessa vida e que eu vou esquecer de usar assim como eu estou esquecendo de usar o elástico e eu fiquei muito chocada que seu nome é Bruna Canuto meu Deus só falta ter o Silva no final ter o Silva no final o meu é Bruna Canuto Silva eu estou muito chocada o outro comentário é da Brenna Lohana acho que estou falando certo ela falou você trocou de dentista? porque não era uma dentista sim, no caso eu não troquei por vontade própria a minha dentista que cuidava do meu aparelho cuidou mais de um ano ela era dona do consultório uma mulher só que daí ela pegou uma licença lá porque ela estava grávida de gêmeos e ela já era mais velha então era uma gravidez de risco e ela teve que se afastar do consultório então me passou para o outro dentista que agora é um homem e ele que está cuidando então do meu tratamento desde então mas foi por isso que trocou não foi porque ai eu falei ai eu quero trocar entendeu? foi por causa disso mesmo o outro comentário é da Emanuele Vitória ela falou oi amiga sua louca oi amiga sua louca faz um vídeo com dicas de cores das borrachinhas beijos então eu sou muito assim tenho as minhas cores favoritas e todo mês boto essas tipo isso eu gosto de cores mais escuras por exemplo agora eu estou usando vinho e eu uso muito aquele rosa pérola que é um rosa bem escuro ou azul escuro que eu esqueci o nome agora mas eu acho que é azul marinho alguma coisa assim ou azul mais escuro então eu sempre estou nessas três cores e nunca muda as vezes eu pego um roxo escuro mas só isso sabe só isso não troco mais muitas vezes eu pego vinho repetidamente porque eu amo essa cor vinho que combina com os meus batons aquela muito louca e o rosa pérola também combina com os meus batons mas são só essas cores que eu uso mesmo o outro comentário é da Rosane Souza e ela falou assim Oi Bru, amei seus vídeos também maratonei morri, vocês me matam fiz o meu tracionamento na segunda-feira e coloquei o aparelho só na parte de cima na terça pedi pra colocar um dente provisório pra tampar ali o espaço banguelinha mas a dentista disse que iria atrapalhar o meu tracionamento com você foi igual olha, eu não me importei com o meu espaço banguela eu, tipo, caguei mesmo real, sabe nem tava ligando porque eu tava pensando assim gente, o negócio ali daqui uns meses vai descer o dente vai ficar com o sorriso ótimo então deixa e também o ferrinho aqui do aparelho dava uma disfarçada, sabe que o ferro fica na frente dava uma disfarçada então eu não me importei eu nem cheguei a perguntar se eu podia colocar um dente provisório eu nem tava querendo aliar, sabe vai que caísse na frente de alguém ficasse feio o negócio tipo, sei lá eu não quis mas o meu conselho pra você é se você vai se sentir mal você deveria colocar por causa disso, né porque senão também ficar se sentindo mal ninguém merece mas se a dentista falou que vai atrapalhar então não coloque deixe seu dente aí livre ele descer certinho porque é a melhor coisa que você vai fazer o meu desceu bem rapidinho cada caso é um caso mas se o seu descer bem rapidinho também você vai ver como vai ter sido assim maravilhoso isso que você fez porque, né o sorriso no futuro eu sempre falo isso pensem no futuro que o sorriso de vocês daqui a alguns meses vai tá perfeito e é isso bom, enfim então é isso separei todos esses comentários já li todos sim, já li todos então é isso espero que vocês tenham gostado desse diário do aparelho deixem dúvidas, perguntas aqui nesse diário que eu vou ler no próximo e no próximo eu vim contar pra vocês se eu usei mais o elástico ou não porque eu não sei o que eu vou fazer, gente eu vou ter que tatuar na testa usar elástico que só assim eu vou lembrar de usar elástico porque eu sou muito, muito, muito desligada nessas coisas e eu esqueço igual meu namorado fala esquecer de ir no cinema ou no shopping você não esquece, né pois é, isso daí não então é isso até o próximo vídeo beijo e tchau tchau